O espaço de antena que se segue é da inteira responsabilidade de um grupo de alunos que apela ao uso da internet segura e que diz não às fake news. Jovem, se és aluno do terceiro ciclo ou do ensino secundário, esta mensagem é para ti. É muito importante estares atento às notícias que são partilhadas online. Sempre que possível, confirma a origem destas notícias. Não navegues pelo mundo das notícias falsas nem as partilhes com os teus amigos. Em caso de dúvida, fala com os teus pais e com os teus professores. O teu contributo é válido para que possamos navegar numa internet segura. Contá-los contigo. Fake news? Não! Obrigado! Fake news? Não! amendments, já estabilidade e allow death no Microsoft Wordpress ou disable Para que possamos navegar na internet segura que a sociedade recursos que cria ideales como os catáxistas para que possamos através dos آ five a partir o consecutivos do jornal, para que possamos navegar qualquergiaзаbo Сachel santa Samuá eutanda. Obrigado.